Estou aqui na Queda Livre com o Diego, vem pra cá Diego. Cadê o Diego? Vem fazer o primeiro salto dele de paraquedas. Vai saltar aqui na Queda Livre com o quadrões. Vamos treinar o salto? Bora lá. Barriga pra baixo, frente pra cá. Sobra as pernas e levanta a mão aqui na frente. Sem esticar muito. Aê. Só se divertir. 40 segundinhos, 200 gols. Vamos lá pessoal, vamos lá. Demorou, pode levantar. Apresenta as meninas aí. Que é o Mara. Que é o Mara. Oi. Beleza? E a Lucimara. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí